Pessoal, eu cheguei aqui com essa novidade aí, vem concurso novo, tá? Prefeitura Municipal de Campina Grande. Isso mesmo, não confunda. Tem concurso 2021 e vai ter outro esse ano, 2023, tá, pessoal? Tá aqui a notícia, deixa eu sair até lá. Prefeitura de Campina Grande, Paraíba, irá realizar novo concurso público, tá? Aqui a Prefeitura de Campina Grande informa a todos que já contratou a empresa organizadora para realizar um novo concurso. Que banca é essa, pessoal? A IDECAM, tá, foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional, voo IDECAM, foi a banca escolhida, pessoal. Cabe ao IDECAM organizar e executar as atividades relativas aos serviços técnicos especializados certamente, tá? Não foram divulgados, pessoal, os cargos, tá? E nem quantos de vagas ainda. Só a banca foi definida. A Prefeitura deu a entender que o edital vai sair esse mês. Eu acho, minha opinião é minha, tá? Eu, sinceramente, não acredito que o edital saia esse mês, tá? Eu não acredito. Eu acho que fevereiro, mapa máximo, você que saiu o edital, ok? Vamos ficar na guarda aí porque não tem muitas informações a respeito, tá? Esse aí é uma notícia passada e que talvez seja o concurso da CEMOB, tá? Pra lá, a gente tem trânsito da Prefeitura. Mas não tem nada confirmado ainda. Então vamos esperar saber que cargos serão esses deste novo concurso, ok? Vamos aqui ler as informações. Que acordo com o site, né? Folha dirigida, as vagas e cargos ainda estão em definição. A estimativa inicial é que o edital seja publicado em janeiro. Eu acho que não tem condições, tá? A gente já tá no metade do mês, já. Eu acho que é improvável esse edital sair ainda esse mês. Pode sair? Pode, mas eu acho improvável. No final de 2022, o prefeito, né? Bruno Cunha Lima, assegurou a chamada dos aprovados que ainda aguardam a nomeação. Porque teve um concurso em 2021, tá, pessoal? E outra coisa, eu fiz esse concurso num... Eu fiz essa prova, pessoal, pra fiscal de obra, tá? Eu fiz estado pra Pitbull, não passei pro Cabo Gatelo Moscou, só que eu fui pra Capitão Grande. Só que eu não me dei muito bem na prova porque eu tava doendo. Eu tava sofrendo com um gasto de severa. Eu não sabia o que eu tinha, tá? Sobre depois. Perdei muito peso, muito sono, muito cansaço. E ainda saí de João Pessoa, na capital, dirigindo. Quatro horas da manhã. Pra chegar lá, tempo, tá? Pra fazer de manhã. Suando. Juro vocês, quando eu terminei a parte específica, que eu comecei a específica, né? Eu desmaiei praticamente na cadeira do concurso, sem conseguir fazer português e as demais condições, porque eu estava morto de, cansado. Agora doente, né? Mas foi uma experiência muito boa, tá? Eu recebi a prova toda, tá, pessoal? Consegui melhorar e recebi a prova toda. Porém, a melhor experiência foi as pessoas falarem comigo, tá? Reconhecerem o canal. Foi muito legal. Então, vamos esperar aí. Saber o que vai acontecer nesse concurso, tá? Quais ser as vagas. Se vai ser pra educação, se vai ser pra saúde, pra segurança pública. A gente não sabe. Então, em breve, quando tiver mais informações, eu volto aqui e trago pra vocês, tá? Então, fica aí. Uma bala na agulha do edital da Prefeitura de Campina Grande 2023, tá, pessoal? Então, novidades eu trago aqui pro canal. E é isso aí. Não sei, dependendo das vagas, né? Talvez eu faça de novo a prova. Uma experiência, tá? Faça de novo essa prova. Dependendo do carro que vai ter disponível. E vamos lá. Ficar na guarda, pessoal. Então, deixa o like. Se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. Ative a notificação. E gostou do material, gostou do conteúdo. Quer apoiar o canal? Torne-se um apoiador. Virando membro deste canal. Então, fico por aqui. Que Deus abençoe todo mundo aqui. Bons estudos. E vamos ficar na guarda, hein? Tchau.